Logo que chegou ao campus, o candidato Felipe Camosato aproveitou para fazer campanha, distribuiu santinhos, interagiu com eleitores e gravou vídeos para as redes sociais. Mico e pequenos hoje não precisam nem pagar taxa de alvará e podem fazer tudo pelo celular em até 10 minutos. É nisso que nós acreditamos. O candidato do Partido Novo foi o primeiro convidado do programa De Frente com o Jota. A série entrevista os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre sobre os temas educação e cultura. A TV Record cobriu a passagem do candidato pelo saguão da Famecos. A gente colocou no nosso plano de governo uma política de não desaberta da Prefeitura, justamente para que a gente possa usar o melhor da tecnologia a favor da gestão pública. A entrevista foi conduzida pela aluna Gabriele Camargo. Nas respostas, Camosato ressaltou a importância da educação na sua formação, explicou a proposta de ampliar o atendimento das creches e defendeu que eventos culturais não devem ser financiados pela Prefeitura. Mas eu particularmente entendo que a expressão cultural é uma expressão popular que não tem a ver com o Estado. O governo não tem que se meter em cultura. O governo, quando se mete em cultura, ele coloca os seus interesses, geralmente captura politicamente aquilo para um grupo político e acaba desandando, inclusive, aquela festividade cultural. A cobertura do Jota reúne cerca de 20 alunos que são responsáveis pela captação de áudio, vídeo e redes sociais. Tudo isso faz parte da cobertura de eleições que o Laboratório de Jornalismo está fazendo esse ano. Os programas vão ao ar a partir de 23 de setembro. Acho que cada vez mais, no período eleitoral, a gente poder ter oportunidade de falar sobre o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente acha que é problema, que é solução, é ótimo para o exercício da democracia e da cidadania, né? Fazer com que as pessoas conheçam mais as propostas, possam depois cobrar os eleitos e possam debater as melhores ideias para a cidade. O De Frente com o Jota vai encerrando aqui. Felipe Camosato, muito obrigada pela entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.